Ei, Alexandre, não para! Tamo aqui no Camarote do P9, no Parque União Com uma terra, né, Brito? Esquece, esquece, mano! Pô, o Caio Lucas quebrou no tudo aí na Nova Holanda, no P1, esquece, mano! Mas ali na estrutura, né? Claro, mano, claro, quebrou no tudo, como sempre! Olha aí pra gente ver! Que isso! Meteu todo de preto, de voz! Gostou, gostou! Mas ali, né? Tá maluco, mano! Conquistou o coração de geral aí! Na solteira tá casada! Depende de quem tá perguntando, né, mano! Seleciona, né? É! Seis horas da manhã, tem como selecionar ainda? Mano, tem uma que tá no meu coração aí, tá ligado? Tem uma que tá no meu coração, eu amo ela, tá ligado? Não fala não, né, cara, não te amo pra ela! Ai, amor, eu te amo pra porra! Então ela sabe quem é ela, ela sabe! Se ela ver, ela vai estar no meu sonho! Claro, claro! Ela sabe quem é ela, pô, tá maluco! É pra você! Ele te ama, tá? Ela sabe quem é ela, ela sabe, eu tô maluco! Ela tá aqui hoje, não? Não, não tá aqui hoje, não, não pode vir! Não pode vir! Mas tá tu carregou ela no meu coração, né? Sempre, sempre, sempre vai estar no meu coração, ela sabe! Aquelas coisas, tá? Tamo aqui no Parque União, joga pra lua que é sucesso! Joga pra lua que é sucesso, mano!